Olá, espero que você esteja bem. Eu sou o William Assunção e quero fazer um pedido muito especial a você. Antes de fazer a leitura da nossa meditação de hoje, eu quero pedir a você que você se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e também nos ajude a compartilhar as mensagens que aqui produzimos com tanto carinho e que, de certa forma, vai abençoar muitos lares, muitas pessoas. Vamos lá então? Nosso título de hoje é Embaraço, e o texto bíblico para reflexão está em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Depois de apresentar testemunhos extraordinários de homens e mulheres de fé do passado, o autor da carta aos hebreus oferece alguns conselhos práticos para aqueles que desejam experimentar a maturidade espiritual. Essa mensagem é relevante para aqueles que já cansaram de viver a mesmice na vida cristã e que não aceitam mais entrar nos cultos e sair deles sem ter um encontro com o Eterno. Um dos conselhos é, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Gosto de uma tradução que diz, desembarassando-nos de todo o peso. Paulo utiliza aqui uma imagem do esporte, mais especificamente da corrida. Em seus dias, era comum ver atletas se preparando para as maratonas com pequenos pesos amarrados nos tornozelos e na cintura, ou então usando várias camadas de roupas. Roupas pesadas sobre o corpo. O objetivo era forçar a musculatura durante os treinos, para que no dia da prova, ao tirar esse peso, pudessem correr mais rápido, mais fluido. Mas o que seria esse peso? É preciso notar, antes de tudo, que peso aqui não é o pecado, pois Paulo fala sobre isso depois. Peso significa tudo o que atrapalha nosso relacionamento com Deus. Mesmo que não é essencialmente errado, se não for bem administrado, pode nos roubar tempo, energia e alegria, aos quais deveríamos dedicar as coisas espirituais. Por exemplo, trabalhar não é pecado. Existe até um mandamento que orienta, trabalharás seis dias, êxodo 29. Mas você deve concordar que algumas pessoas têm uma relação desequilibrada com o trabalho. Entregam tudo na empresa, crescem na carreira e a primeira coisa que riscam da agenda é o envolvimento nos ministérios da igreja. Estão ocupadas demais, cansadas demais. Há um milhão de coisas que não são pecado, mas podem ser um peso. O que está roubando o seu tempo de estudo da Bíblia? O que tem atrapalhado sua vida de oração? O que está minando o seu desejo de ir à igreja e se envolver na missão? Para cada pessoa, há um tipo de peso diferente, mas o conselho bíblico é o mesmo. Livre-se dele urgentemente. Peça a Deus hoje discernimento para perceber e força para abandonar o peso. Reflita nessas perguntas que aqui foram feitas. E não esqueça de deixar os seus comentários, fazer os seus pedidos e até mesmo os seus agradecimentos que nós estaremos dando toda a atenção. Até amanhã para a nossa próxima mensagem.